Nosso assessor acompanha muito de perto cada momento da escola. Então, a escola tem um evento importante, o nosso assessor está lá. Tem um aluno novo chegando na escola, o nosso assessor está ali perto da escola para acompanhar esse aluno e pensar em estratégia junto com esse professor. Por que a gente faz essa observação de aula constante? A gente tem uma observação semanal desse professor. Acompanhada dessa observação vem feedback. E a gente considera esse feedback importantíssimo, porque a gente aí está trabalhando com a formação continuada, é lifelong learning para esse professor. É também um processo educacional para mim. Ele precisa sair desse ambiente de dar aula de inglês e passar a dar aula em inglês, educar esse aluno em inglês. Então, o nosso assessor está diariamente com esse professor, seja online ou seja presencialmente, mas ele está ali acompanhando, tirando dúvida, fazendo planejamento, que a gente hoje nem chama mais de planejamento, e sim de uma reflexão sobre essa prática pedagógica. Então, ele é observado semanalmente, recebe um feedback. Esse feedback gera também para a escola dados e relatórios. Então, tudo que a gente faz é baseado em evidência. Qual é a evidência de sala de aula? O que a gente tem de evidência do professor? E a partir daí, a gente tem os planos que vão acompanhar aquele dado. O que a gente precisa agir, como a gente precisa acompanhar, o que a gente precisa mudar na nossa prática para que o resultado venha. Então, o assessor está ali muito próximo da escola para que esse desenvolvimento aconteça e esse professor também se desenvolva. E, às vezes, quando a gente faz a implantação em uma escola pela primeira vez, a gente também faz uma avaliação do time. Então, já tem um time de professores na escola. A gente consegue avaliar, perceber se é possível que a gente consiga trabalhar e desenvolver aquele professor. Caso não seja, a gente vai buscar e ajuda também no momento de contratação desse professor. Contratando esse professor, a gente vai para um momento de formação. E essa formação é longa, são pelo menos 40 horas de formação. É a formação inicial que a gente faz. E depois a gente vem com essa formação continuada. E foi o que eu falei para vocês em relação às observações e os feedbacks. Além disso, o nosso assessor também promove um grupo de estudo mensalmente na escola. E aí fica aberto, pode ser para o professor Bilingue, mas também a gente tem a possibilidade de abrir o grupo de estudo para a escola como um todo. Então, quando o nosso assessor faz parte da escola, é importante que ele entenda essa comunidade e que a comunidade toda ganhe com isso. Então, é pensando na escola, no pai do aluno, no professor e no aluno. Então, que toda a comunidade ganhe com a entrada do systemic bilingual.